E aí, DJ Cabuloso, tá mais comentado que a coronavírus, lança mais um hit Ela tinha sua amiga e dava um valor do caralho Mas por trás da amiga ela comia seu macho Tu deu valor demais e olha no que deu Um vacilo já era, ela sentou no que era teu Um vacilo já era, ela sentou no caralho Então para de falar que ele é seu Marido dos outros não é presente de Deus Fala ali, tava sentando no macho da tua amiga E tu vai tomar um pau Então para de falar que ele é seu Marido dos outros não é presente de Deus Fala ali, tava sentando no macho da tua amiga E tu vai tomar um pau Então para de falar que ele é seu Marido dos outros não é presente de Deus Ela tinha sua amiga e dava um valor do caralho Mas por trás da amiga ela comia seu macho Tu deu valor demais e olha no que deu Um vacilo já era, ela sentou no que era teu Um vacilo já era, ela sentou no caralho Então para de falar que ele é seu, marido dos outros não é presente de Deus Fala ali, tava sentando no macho da tua amiga e tu vai tomar um pau Então para de falar que ele é seu, marido dos outros não é presente de Deus Fala ali, tava sentando no macho da tua amiga e tu vai tomar um pau Então para de falar que ele é seu, marido dos outros não é presente de Deus Calarica, tava sentando no macho da tua amiga e tu vai tomar um pau Para de falar que ele é seu, marido dos outros não é presente de Deus Calarica, tava sentando no macho da tua amiga e tu vai tomar um pau